Dentre elas destacamos a polistemia vera, a trombocitemia essencial, a mielofibrose primária e a leucemia mieloide crônica. Todas essas quatro doenças já foram temas de vídeos aqui no canal, inclusive se você tiver interesse, basta você clicar nessa playlist de vídeos que eu vou deixar aqui e você vai conferir como essas doenças se manifestam, como é o tratamento e claro, como você avaliar aquele paciente que é portador dessas patologias. Não somente as doenças mieloproliferativas podem levar ao aumento do basso. Doenças linfoproliferativas também podem, dessa forma, leucemias tanto agudas como crônicas podem causar o aumento do basso e o paciente antes de ser levado para a tifonectomia, por exemplo, tem que ser avaliado se não é portador de uma doença linfoproliferativa também, pois o paciente que tenha retirado a cirúrgica do basso, ele continuará com a leucemia presente e a manifestação persistirá em outro órgão. Da mesma forma, se a gente tratar aquele paciente que é portador de uma doença linfoproliferativa, a gente terá a redução do basso na maioria das vezes. Outras neoplasias malignas também podem levar a um aumento do basso, inclusive por invasão do órgão. Linfomas podem ocorrer no basso, o chamado linfoma primário esplênico. É uma doença rara, mas pode ocorrer e o diagnóstico deve ser feito para que possa ser instituído o adequado tratamento. Uma doença linfoproliferativa, por exemplo, que causa bastante aumento do basso é a triculeucemia, a leucemia de células pilosa ou também chamada de haricel leuquímia. O aumento do basso é uma manifestação comum nesses pacientes e é também um exemplo de doença maligna. Tumores sólidos podem dar metástase para basso, mas não é algo que é comumente visto no nosso dia a dia. Jeitinho. Jeitinho. Música Legenda Adriana Zanotto